Mais uma composição, senhor Fã, Fã Madrinha, Marcelo Marcos Mais uma obra na percursa Lançando mais uma Olha a piseira e paredão, é disso que nós gosta As mina vai no chão e o canteiro rosa É Santa Parabota e Cachaçada agora As mina tudo doida, prepara que ela lhe faz a piseira e paredão É disso que nós gosta, as mina vai no chão e o canteiro rosa Solta a parabota e Cachaçada agora As mina tudo doida, prepara que ela lhe faz a piseira e paredão Obra na percursa Solta a piseira e paredão, é disso que nós gosta As mina vai no chão e o canteiro rosa Solta a parabota e Cachaçada agora As mina tudo doida, prepara que ela lhe faz a piseira e paredão As mina tudo doida, prepara que ela lhe faz a piseira e paredão Cachaçada agora E paredão no chão e o canteiro rosa